Para essas voluntárias, o trabalho começou no mês de outubro. De segunda a sexta-feira, elas se reúnem na cozinha do pavilhão do bairro Bortote para produzir as bolachas e também decorá-las. E é essa decoração que dá aquele toque especial. O trabalho é artesanal e, por isso mesmo, fica ainda mais bonito. Para este Natal, serão produzidas mais de 35 mil bolachas. A comercialização será feita em latas, potes e caixas como essa. Todos os pedidos precisam ser feitos com antecedência. As pessoas podem entrar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e lá vai ter um telefone onde as pessoas podem fazer a reserva. Nós temos poucas unidades, mas ainda temos disponível para quem quiser adquirir. Ana Paula destaca a importância do projeto. Todo lucro com a venda das bolachas é investido em projetos de entidades assistenciais de Pato Branco. A gente solicita para as entidades que mandem os projetos, as suas necessidades para o abrace. E a gente faz uma votação, faz uma escolha e dedica, então, o que eles nos solicitaram, se for do alcance dos nossos valores, a gente faz a entrega, então, sempre no mês de janeiro. Este ano, a gente fez a entrega para oito entidades. Entre as voluntárias está a Carmen Bortolom. Há quatro anos, ela faz parte da equipe. Com as amigas aqui, a gente pinta, eu trabalho também, faço na cozinha também, trabalho, né? Hoje na cozinha, daí quando tem as bolachas, eu passo aqui nas bolachas também. E eu me sinto muito feliz, muito satisfeita. Eu gosto, eu faço o que eu gosto. E este ano, as voluntárias do Projeto Abrace tiveram mais um desafio. Fizeram mais de 1.200 potinhos como esse, com bolachas especiais para o Outubro Rosa. E todo o lucro será revertido ao Gama, ao Grupo de Apoio à Mama. Fizemos essas bolachas em alusão a essa causa tão importante. E todo o lucro dessas bolachas será revertido para o Gama. Na próxima semana, a gente vai estar fazendo a entrega do valor do lucro obtido com essa bolacha especial do Outubro Rosa para a coordenação do Gama.